Próximo por favor Boa noite Boa noite Como o seu nome por favor? John Lennon da Silva John Lennon? Como? John Lennon da Silva Acho que eu já ouvi esse nome em alguma parte Você é famoso, amigo do Paul Do Ringo Nome de artista eu já tenho, agora a questão Eu quero sim ser artista E vim aqui propriamente por isso, entendeu? Pra mostrar o que eu sei A dança na minha vida significa muita coisa Meu sonho mesmo dentro da dança é viajar pelo mundo Fazer algumas turnês e ser conhecido Você veio aqui dançar? Vim dançar Assim? Assim mesmo Qual que é a ideia disso? Essa é uma roupa que eu vejo no meu cotidiano E o que tem a ver mesmo é a minha interpretação Que eu vou dançar uma trilha Que é a morte do cisne Com a minha interpretação do pop Eu espero que a sua interpretação seja muito boa Porque o figurino eu achei nada a ver Vou levar pro palco todas as minhas possibilidades que tenho Todos os olhares que aprendi E ainda estou aprendendo E toda a minha garra e todo o meu sonho também Você conhece a versão original da morte do cisne? Então, eu venho trabalhando há pouco tempo nisso Que no projeto vocacional No programa vocacional que eu faço aula Os organizadores me mostraram essa música Com essa proposta mesmo Pra mim fazer uma reinterpretação no meu estilo É uma coisa diferente Eu tô atrás de uma coisa mais revolucionária Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte E é feito por uma bailarina nas pontas Toda de branco Isso A versão original é essa? Com certeza Ok, então vamos ver o que você vai apresentar pra gente Como street dance nessa versão Tá Boa sorte O que você vai apresentar pra gente? O que você vai apresentar pra gente? Amém. 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 Rapaz. Você me emocionou, cara. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. E quem é o coreógrafo dessa... Bem, sou eu mesmo. João... João tá chorando. Você tá chorando. Ok. Nossa, não acredito nisso. Ok. Olha, eu não sei se estou mais emocionado por ele... Vem assim. Obrigado. É... O que você apresentou aqui é tão emocionante. John. Adoro esse. John. John Lennon da Silva. Rapaz, você é um artista... De uma grandeza. Tomara que você continue fazendo isso pra sempre, assim, buscando a sua arte. Porque... É impressionante o que você nos mostrou. Espero que as pessoas que estão vendo em casa tenham a dimensão e tenham conseguido sentir o que você conseguiu me fazer sentir, assim. É... Eu estou completamente emocionado. Jarbas. O que que é? O meu voto é sim. O meu voto é sim. Obrigado. Você é incrível. Você dança na próxima fase porque você é incrível. Obrigado, obrigado. A galera arrasou, velho. Arrasou. Gente, esse menino... Sensacional. É incrível. Sensacional. Gente, é só um instantinho. Você está bem, João? Não, estou bem. Estou legal. Muito bem, garoto. Recebe o selo do programa de quem dança na próxima fase porque dança muito. John Lennon. John Lennon. O que que aconteceu, cara? Por que que você acha que você conseguiu ser o culpado por esse momento inédito e histórico no Se Ela Dança ou Dança? O João chorando. Ele se emocionou com você. Isso nunca aconteceu aqui. Ele viu a minha potencialidade, simplesmente. Ele pensou que ia ser normal, não sei. Pelo que eu percebi pelo olhar dele e a face dele, entendeu? Mas quando ele viu eu terminando a coreografia, ele falou, você é um artista. Parabéns. Corre lá pro elevador de quem dança muito e até a próxima fase. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão.